Um acordo que seja bom para os dois lados. Isso é o que se espera com o uso da arbitragem, que tem crescido no Brasil. O assunto gera tanto interesse que o Superior Tribunal de Justiça fez um intercâmbio para trocar experiências com a França. A arbitragem é um método de solução paralela ao poder judiciário que oferece decisões ágeis e práticas na solução de conflitos. O instrumento só é usado se houver acordo entre as partes envolvidas. Para a presidente do Superior Tribunal de Justiça, no atual cenário onde o judiciário sofre com a grande quantidade de processos, a arbitragem é vista como um instrumento para auxiliar a justiça brasileira. Este seminário realmente vai valer dele para a troca de ideias e para compartilharmos experiências. Desde 2001, quando foi criada a lei de arbitragem, o Brasil ganhou destaque internacional pelo número de casos submetidos à arbitragem, incluindo a homologação de sentenças estrangeiras. O STJ passou a ser a corte responsável pelo tema. Entre os anos de 2004 e 2015, analisou 67 pedidos, dos quais 50 foram homologados. Ao homologar aquelas sentenças, tem trânsito em julgado e tem eficácia, inclusive, imediata para que as partes realmente possam ter os seus litígios resolvidos e possam permanecer em paz. A arbitragem na visão comparada foi o tema do seminário promovido em parceria entre o Superior Tribunal de Justiça e a Corte de Cassação Francesa. O coordenador científico do evento, o ministro Luiz Felipe Salomão, destacou a importância da troca de experiência entre os dois países. A França tem já uma tradição muito longa sobre essa matéria, a arbitragem. A maior Câmara de Arbitragem Mundial é sediada em Paris, de modo que a troca de experiência, o intercâmbio de ideias é extremamente frutífero para o desenvolvimento melhor da jurisdição nessa matéria. O Brasil é um grande colaborador da França na área da cooperação judiciária, por exemplo, para executar aqui no Brasil as cartas de rogadorias francesas, os pedidos de cooperação dos juízes franceses e dos procuradores franceses. Nós trabalhamos juntos muito.